Olá, meus amigos, bem-vindos. Estamos começando com a nossa oficina de ensino remoto emergencial. Você está aqui olhando para a tela desta ferramenta que eu uso para trabalhar com a jogada remotamente, que se chama Miro. Você acessa ela em Miro.com, M-I-R-O, e aí você sobe o template da jogada, que você pode subir aqui nessa barra lateral à esquerda, Upload My Device, você escolhe o arquivo que você vai usar, ou você simplesmente arrasta para a tela, ok? E a jogada é uma metodologia que oferece três tamanhos de tabuleiros. Então, esse aqui que vocês estão vendo é um tamanho para projetos de finanças pessoais. Ele chama LHC, em homenagem ao acelerador de partículas da Suíça, porque é justamente uma ferramenta desenhada para você pensar o seu projeto de previdência. Então, ele tem várias camadas e ele tem 65 casas, justamente para você ter essa visualização mais de longo prazo, certo? A jogada tem uma outra versão desse mesmo tabuleiro com quatro camadas, que é o SPR, e o que ele oferece aqui é esse calendário. Então, esse talvez seja o mais adequado para vocês usarem com os seus alunos, ok? Porque ajuda você a planejar um projeto, um programa de um curso com os alunos e uma quest, uma jornada com eles. E tem essa versão aqui de bolso, que chama Sirius, em homenagem ao acelerador brasileiro de Campinas. E ele também é uma versão de bolso, que você dobra e põe na carteira, e fica do tamanho de um cartão de crédito. Atrás tem algumas instruções, e aqui na frente tem essas informações aqui que te ajudam a pensar um plano de negócios. não necessariamente é o que você vai fazer com a sua turma, mas eu vou usar eles nessa explicação para você ter um pouco mais de informação visual e também fazer uma metáfora, certo? Com essa criação da jornada dessa turma. E por onde você pode começar com esses alunos? Eu sugiro pela representação do avatar deles no jogo, que você pode criar, basta colar um papelzinho, um post-it, e representar o nome de cada jogador em um, ou então vários em um, não tem problema. E aí você pode colocar o avatarzinho dele, escolhendo um ícone aqui nessa ferramenta lateral, que chama Icon Finder. Então, por exemplo, se o Rafa gosta do Homem-Aranha, vamos ver se tem um avatar do Homem-Aranha. Tem muita coisa nesse banco de ícones. E assim você vai trabalhando com essa identificação do aluno com a jornada, com o jogo, certo? Você não necessariamente precisa falar da jogada para o aluno, explicar a jogada. Talvez seja conteúdo demais para uma sessão, uma aula de uma hora, algo assim. Mas também já é um conteúdo, você depende da idade, você se achar apropriado. Também pode ser uma forma de você integrar os alunos no jogo e aprender uma ferramenta também que pode ser útil para o desenvolvimento pedagógico, intelectual deles. Então, mas aqui você pode também usar só como uma referência pessoal de apontamentos, né? E uma estrutura para criar a estrutura narrativa, ou seja, essa jornada, essa história que os alunos vão viver. E aí aqui na jogada, vocês podem ver que a gente tem duas formas de divisão. Tem a divisão em fatias e a divisão em segmentos, em camadas. Então, cada camada representa um meta-jogo, ou seja, é uma fase do jogo. Então, na jornada do herói, o jogador vai vencendo fases, ele vence chefões, desafios, e cada fase é um nível de evolução que ele alcança, certo? E essas fases, elas ficam mais visualizadas nessa estrutura epicêntrica aqui, né? Até chegando aqui no centro, que é, digamos assim, a pedra filosofal, certo? O prêmio, o grande... É a vitória do desafio. E aqui, no sentido horário, ele vive aqui uma história, que é a jornada do herói, Joseph Campbell, que começa na fase água, o elemento água, que é a fase 0-4, 0-4, que é a contemplação, quando era uma vez, muito tempo atrás, num país, num reino, existia um rei, e ele tinha uma filha, e aí tudo estava bem, até que ela desaparece, e na verdade ela foi sequestrada por um monstro, e aí começa a... esse é o gatilho da narrativa, certo? Então você pode representar esse evento aqui com um post-it também, né? E aí entra a fase A, que é quando o rei anuncia o desafio desse resgate da princesa e o prêmio, né? Que o herói, que o corajoso, o bravo herói que conseguiu fazer resgatar a princesa, vai se casar com ela e vai herdar o reino, vai ser o novo rei, certo? Então, aí esse desafio fica colocado, e o herói, ele é um jogador comum, que se... aqui na casa 2 ele encontra um mestre, um orientador, que vai ajudar ele a pensar a estratégia, a formular a estratégia de como vencer essa jornada, e caso ele aceite esse desafio, ele rompe mais uma etapa, mais um gatilho do processo, que é o engage, né? Aí ele entra numa jornada sem volta, então ele passa aí atrás dos recursos e dos conhecimentos, né? Aqui é a fase terra, então tudo começa na água, onde a gente está num estado passivo, né? Reativo, e depois na fase A você entra, começa a ter atividade mental. Na terra você já passa a se envolver fisicamente, no mundo, no plano físico, com o projeto, com a ideia. Então você já começa a ir atrás de recursos, conhecimentos, e no domínio desses conhecimentos, né? Na hora de aplicar os recursos. Quando você chega aqui no play, que é esse ponto à esquerda aqui, né? Na rosa dos ventos, o ponto oeste, o start, o start é o leste, o sul é o engage, o play é o oeste, e você entra na fase, no elemento fogo, da ação. E é quando o jogador precisa mostrar o domínio técnico dele, e ele passa também por um teste de caráter, né? E caráter, em inglês, character, jogador é character. E basicamente esse momento é o momento da escolha, né? A prova de fogo do personagem, e que tá ali pra o quê? Pra testar o propósito dele, né? O coração do herói, né? Testar a bravura, se ele é capaz de estar ali tão perto da morte, e seguir, e não desistir, não fugir, né? Se ele vence essa etapa, ele vai pra fase água, pra próxima etapa, na fase da contemplação, né? Ele consegue resgatar a princesa, ele se caso, ele vira um rei, então ele evolui de status, e aqui é a pontuação, é a casa oito. Na casa nove, né, o que que acontece com esse processo? Ele internaliza valores, né? Então, trilhar essa jornada, enfrentar o medo, é um processo que faz esse diamante a ser forjado, né? Dentro do caráter do jogador. Então, esse é o sentido do jogo e dos desafios, né? Dessa busca pelo santo graal, essa alegoria, que Joseph Campbell descreve, né? E no próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais como você vai mestrar a partida usando agora esses elementos que você já tem. E aí E aí E aí